O grupo Santander desistiu de recorrer ao Superior Tribunal de Justiça em casos que o tribunal já tenha jurisprudência pacificada. A iniciativa foi comunicada em reunião esta tarde entre o vice-presidente jurídico do banco e o presidente do STJ, o ministro Félix Fischer. Reduzir a quantidade de processos. Essa é uma política que tem sido adotada com frequência por instituições financeiras. Desta vez foi o Banco Santander que tem cerca de 5 mil ações tramitando só no STJ. Desses 5 mil o que nós estamos buscando fazer é justamente identificá-los em teses e está buscando aquelas teses que já tem uma jurisprudência pacífica e desistindo de qualquer tipo, que estão simuladas, que desistir de qualquer recurso. A meta é chegar aos 60 mil acordos em todo o país. A intenção é que o conflito não vire ação judicial e que possa ser resolvido ali mesmo na própria agência bancária. A ideia é contribuir para a redução do número de processos no Brasil. O banco também tem investido em ações para combater as fraudes. O que existe é uma indústria muito forte de pessoas que aproveitam, que tiram proveito dessa indústria toda. A gente tem trabalhado com a ordem dos advogados, nós temos trabalho em algumas instâncias com o próprio Ministério Público, identificando certos escritórios ou certas pessoas que tiram proveito dessa situação. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil foram as primeiras instituições financeiras a adotar uma política de desistência de recursos com causas de entendimento já pacificado no STJ.